Mano, eu queria muito que vocês tivessem noção do que que tá isso aqui Homezinho, começando um vlog nesse canal principal Porque um evento super especial vai acontecer agora E eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês Eu estou em São Paulo E quem quiser ver, rolou um vídeo completo sobre essa minha estadia aqui em São Paulo Lá no canal, no vlog da Vika, né? E agora eu vou compartilhar com vocês a grande parte dessa minha viagem até São Paulo Eu vim a convite do Spotify E vou agora pra Spoiler Night da Comic Con 2019 Tô muito ansiosa, super feliz E vou compartilhar tudo com vocês Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever nesse canal E aqui embaixo vai ter todos os links pra você conhecer o Spotify Premium Que tem os melhores planos de assinatura e as melhores experiências Como vocês podem ver, eu estou aqui em São Paulo A convite deles Muito feliz de compartilhar isso com vocês Me segue no Instagram se você não me segue Estamos no Dezembro da Felicidade Esse é um vídeo extra, mas estamos no Dezembro da Felicidade E se inscreve no canal de vlogs pra você não perder nadinha Como todo esse meu dia em São Paulo que já saiu por lá Temos aqui um monte de influenciadores Gente, finalmente eu tô vencendo na vida e conseguindo colaborar com um monte de gente legal Esses maravilhosos vão comigo pro evento E depois eu vou colocar o canal de todo mundo aqui na descrição Tem tomada? Tem Nossa Muito bom Tomada? Todo mundo desesperado Quer dizer, depende As baterias estão acabando Gente, eu realmente estou no meio de um monte de influenciadores Isso é muito novo na minha vida Estou muito feliz Eu sou muito excluída na minha cidade Olha que lindo Aqui, ó Já apresentei, né? Depois eu vou colocar o link de todo mundo Aqui temos uma nova amiga Olá Gente, muito animada A gente venceu na vida, né? Claramente Hoje é um dia novo na vida de todos Hoje é o auge Eu não sei vocês, mas é que eu sou meio pobre E aí E aí Não, eu tô super acostumada Não, e aí de repente uma van buscar a gente E aí, o que você está esperando, amiga? Cara, não sei, eu só sei que eu tô muito ansiosa E você, Pedro? Eu tô meio... Eu nunca vim num evento desse tamanho, gente Que bizarro Acabamos de chegar Dá um joguinho Acabamos de chegar Meu, o evento é gigante Gigante, gigante, gigante Eu tô impressionado Muito, meu Tem muita coisa pra lá pra gente ver A gente tá na fila da credencial E eu vou mostrar tudo pra vocês Quem aqui me segue no Instagram sabe que eu tieto este homem Há um tempo É o Bruno das Galinhas Amigos, tudo bem? Gente, eu conheci Eu conheci o Bruno da Galinha Ele é muito mais legal pessoalmente Muito mais fofo pessoalmente Muito mais fofo E melhor ainda no Twitter Sigam ele se você não segue Beijo pra vocês Uhul Tamo dentro E tem uma parte especial do Harry Potter Tem Gente, vocês não tem noção do que é esse lugar Olha lá Essa é a Nia Nossa perfeita Qual vai ser o nome nosso? Ajudante Não, é a nossa assessora Assessora perfeita Assessora perfeita E ela Gente, a gente conversa há tanto tempo E de repente ela apareceu na minha vida E ela tá aqui Curtindo E aí que eu tava completamente abismada com o tamanho da CCXP Fiquei passada com o tamanho do lugar O tanto de gente Os estandes perfeitos Cara, a hora que eu vi Esse lugar aqui De Supernatural Eu falei Caramba Que lugar incrível é esse que eu tô Gente, tem estandes do SPT Se eu vi o Santos Eu confio tanto em você, cara Gente, eu vi tanta coisa Eu acabei de ver a Dora Figueiredo Eu vi o Ted Ele tá aqui Mano Eu queria muito que vocês tivessem noção do que que tá isso aqui Incrível Incrível Eu tava meio perdendo a minha excursão Excursão Influencers E aí tinha loja de fã Com essa loja meu Que tava lotada Depois logo na frente Tinha o estande do SPT Aí do nada Passei Olhei pro lado Viu o cocielo Caramba E aí esse lugar aqui enorme Onde rola game Ao vivo Que eu filmei só pra mostrar pro meu irmão mesmo Estamos aqui agora num lugar de exclusivo pra criadores Vocês vão me ouvir Mas tem música Tem comida Tem bebida Tudo pra criador Chique Cara, esse espaço que a Trig preparou pros criadores Tava massa demais Eu tava ali bem de boa Tomando um suquinho E do meu lado tava o Cauê Moura E uma galera super massa E música alta tocando E comida de graça E energético Que aliás o energético Era meio ácido Mas a comida tava perfeita Principalmente uma quiche Que eu me acabei de comer E aí a gente voltou Dar um rolê na feira E um stand gigantesco Eu acho que é de LOL isso, né? Mas essa mulher jurava que ela ia sair andando a qualquer momento E de repente Quatro mulheres imitando personagens de LOL E uma galera assistindo Aí começou uma música E elas começaram a imitar perfeitamente o clipe do jogo Tinha também o stand da Amazon Prime Tinha um super carrossel Que eu acabei esquecendo de filmar Mas ele era gigantesco Aqui Ali Aquela pessoinha de bracinho de fora É o João Guilherme E do lado Tá a Jade Bicom Cadê? Meu Deus Ai, não dá pra vocês verem E do nada eu encontrei Esse aqui da Warner Que tinha um espaço só pra Friends Claro que eu fui tirar foto e desmaiar Essa raspadinha eu queria muito ter tomado Mas eu tava com muito frio e acabei não tomando E aí logo do lado Um stand da Netflix Com um lugar exclusivo De Stranger Things Com Demogorgon E essa sou eu Passeando na feira e fazendo carão Porque né Quem vê close não vê corre Finalmente o tão aguardado encontro Eu e o Silvio Ganhou Aí Dani O cara ganhou Você não me viu? Olha A gente fechou o stand do Silvio Santos É óbvio que eu fui jogar Tentar a minha sorte No peão da casa própria E tá acabando A gente já tá indo embora A gente já tá indo embora Tamo aqui na frente do Do instante do SBT Que a gente tava fazendo as últimas brincadeiras Eu ganhei isso aqui ó Vou dar pra minha avó Com certeza Eu tô hoje Feliz demais Que lugar incrível Incrível E olha como já tá bem mais silenciosa Tá acabando Todo mundo indo embora E a vontade é de ficar aqui pra sempre Meu Que eu não consegui nem ver tudo Que tem muita coisa Muita, 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 muita coisa Tem várias experiências Onde você entra dentro dos stands E entra por exemplo Dentro de uma cena Da sua série preferida E a gente não conseguiu Que tinha muita fila Mas foi muito legal Muito legal Gente Muito legal Meu Deus Aqui nós temos Influenciadores cansados Um, meu amor Vocês estão achando Que fazer StoryGrabah Vlog É fácil? Não é? Não é? Não é esquecido Não é? Uhul Um, meu amor Já chegamos no hotel E eu tô com essa cara de morta Porque tô em pé Desde as 3 e meia da manhã E agora Esse vlog vai acabar E você vai continuar assistindo Lá no vlog Do Vlog da Vika Porque é assim que a gente trabalha Nesse canal Com multi Entrega Over delivery Aprendi isso com meu amigo Murilo E Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Foi uma experiência muito, muito, muito boa Tô muito feliz De ter vivido isso De ter conhecido esses incríveis aqui O nosso é o nosso Pedro A Júlia Maravilhosa E o Biel Maravilhoso Gente Foi incrível Incrível Muito, muito feliz Em poder compartilhar isso com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Spotify Premium Muito, muito obrigado Por essa oportunidade Que Deus abençoe Muito, muito, muito Vocês cada vez mais Que a gente continue mais juntinhos E acabei de perceber Que essa luz aqui na minha cara Tá ridícula Meu Deus do céu Jesus amado Tudo bom E é isso Vou encerrar esse vlog então E quem não assistiu Tem o vlog mais completão ainda Que vai continuar até amanhã Lá no canal de vlogs Tá? Beijo enorme E tchau